Eu quero chamar a atenção para um outro caso aí, que foi, eu não diria que foi a mãe de todos os abusos cometidos, mas foi o ápice de todos os abusos cometidos pela mídia a partir dos anos 90. A mídia, até a redemocratização, a mídia era tolhida pela ditadura, você tinha um controle de qualidade muito maior, porque não podiam passar coisas que despertassem aí o sensor e coisa e tal. Quando vem a redemocratização, ela começa a ficar mais solta. Vêm os planos econômicos, vem o governo do Sané, ela vai se soltando. Quando vem a campanha do impeachment, do Collor, tinha ocorrido já o Watergate, e a imprensa, não só aqui, mas na Venezuela também, em outros países da América Latina, começa a perceber que ela era mais forte que os presidentes. Por quê? Democracias novas, ainda não estabelecidas, os sistemas de pesos e contrapesos não funcionando adequadamente, criavam-se vácuos. Então, bastava o presidente não conseguir maioria na Câmara para a imprensa começar com campanhas sistemáticas aí, até derrubar o presidente. A campanha do impeachment foi isso. A campanha do impeachment foi... Não estou dizendo que o Collor era santo, não. Estou dizendo que a campanha do impeachment foi um horror. Eu pulei fora num determinado momento porque eu não sabia de que lado que estavam os bandidos aí. E na campanha do impeachment você começava todo dia, era escatologia, não era cobertura mais. Era escatologia, é só esgoto, 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 esgoto. Acaba que a campanha cria-se um vácuo, até que aparece o caso Escola Base, e aí que a imprensa inteira entra, com exceção do Diário Popular lá, que não entrou aí, e entra dando total crédito ao delegado, crucificando famílias. Saiu recentemente um documentário da Globo Play, lá do Valmir Salar, ele fazendo um alto de arrependimento aí, que nada a ver. Aquilo não ensinou nada. Depois da Escola Base, eles fizeram a mesma coisa no bar Bodega. E agora sai, hoje estreia um documentário, a Escola Base, com começo, meio e fim. É um documentário que tem a coragem de abordar todos os erros da imprensa. Inclusive, até escrevi recentemente o segundo crime da Escola Base, que foi deixar ao relento as famílias destruídas. Elas entraram com ações indenizatórias, aí os jornais não quiseram saber. Tem um desabafo de uma das vítimas. Falaram, gente, podia fazer uma campanha de apoio, mostrar solidariedade. Mas a gente era apenas imbope para eles. Mostra, inclusive, veteranos repórteres de polícia, o veterano Boris Casoy, como eles eram antes, e como que é fácil, depois que morre todo o tema aí, que vira o jogo, não é quase com a Lava Jato. Você ter o... Não é nem arrependimento, é a crítica, a cobertura que eles mesmos fizeram. Aquilo foi realmente o início de um processo que não acabou e que atingiu depois o novo ápice aí com a Lava Jato. O nosso entrevistado é o Paulo Henrique Fontenelle, que é o diretor do documentário aí. Mais uma vez, eu parabenizo o Paulo Henrique aí pelo excelente trabalho. Paulo, conta pra gente como... Você me procurou aqui, fazem anos aqui com... Inclusive, os comentários que eu tinha feito na Bandeirantes. Como é que foi a preparação do documentário? Bom, primeiramente, é um prazer estar falando com você hoje. Acho que a última vez que eu te vi, eu estava do outro lado da câmera fazendo pergunta pra você. Então, hoje, a gente está inventando os papéis. Esse é um projeto que eu tenho há mais de 16 anos. Desde 2007 que eu estou pesquisando sobre esse assunto. Esse foi um caso que eu fazia faculdade de jornalismo na época, em 94. e as pessoas estavam debatendo o que aconteceu e aquilo ficou na minha cabeça para sempre, assim, ver a injustiça que foi causada naquelas pessoas. E, desde então, eu queria fazer alguma coisa sobre isso. Quando eu comecei a fazer cinema, esse foi um dos primeiros projetos que eu quis fazer na minha vida, assim. E eu já fiz alguns longas letragens, mas esse era o projeto que eu sempre quis fazer. E desde 2009, assim, que eu entrei em contato com o Alex Ribeiro, que escreveu aquele livro da Escola Base. Agora, cá pra nós. Vamos fazer uma pausa. O Alex escreveu aquilo como um trabalho de conclusão de curso. Exatamente. Um clássico. Um clássico. Um clássico. Um filme. É um livro cult, né? Porque o jogo, até então, era o maior documento sobre a Escola Base era aquele livro. O maior objeto de pesquisa. E era difícil de encontrar, não tinha mais lugar nenhum para vender. E aí, o Alex Ribeiro me passou algumas coisas que ele tinha usado para pesquisar. Desde então, eu continuei pesquisando por conta própria, indo às televisões, buscando arquivos, tentando encontrar as pessoas. Em 2018, comecei a me juntei com a Mística, com a Ariadne e com o Marcelo Sequeira, que são os produtores do filme também. E a gente começou a levantar o dinheiro para a gente poder fazer essa série. E aí, comecei a encontrar as pessoas informalmente. Foi quando encontrei você aí na sua casa. E a gente conversou um pouco sobre o assunto. E aí, tendo contato com as vítimas e com outros jornalistas, a gente conseguiu levantar o máximo de material possível para poder contar essa história com começo, meio e fim. Principalmente mostrando as consequências do que uma denúncia mal apurada pode causar na vida de uma pessoa. As emissoras foram... Tendo facilidade para conseguir as imagens? É. A gente teve bastante acesso à TV Cultura, Band, até a Globo mesmo. E algumas coisas acabaram não podendo entrar por causa do jurídico de algumas empresas. Mas a gente conseguiu bastante material. Mas tem uma coisa que achei interessante é que durante o processo a gente conheceu um dos acusados que teve a sua vida destruída, o Richard. Ele gravou, na época, ele gravou na televisão tudo o que passava sobre ele. Então ele tinha bastante imagens que não existiam mais na época. Tanto o jornalista falou umas absurdas no ar. ali é que eu vi realmente como é que foi o trabalho da imprensa. Porque o que veio dos arquivos era uma coisa mais bem editada. Mas quando a gente viu como é que era o dia a dia da imprensa, a gente tinha uma noção mais exata de como é que foi o massacre midiático. Aliás, eu acabei de publicar uma carta que ele me mandou que ele me mandou narrando algumas coisas. Inclusive, depois ele entrou naquele caso também do avião da Gol. Ele é um sujeito. Ele está onde com aquele bigodão dele? Ele continua no Brasil? É, está aí de São Paulo. Ele continua morando aí na aclimação e outra casa, não aquela casa, mas ele continua aí. Ele é um viciado em aviação, em coisas de avião e, principalmente, ele é viciado em ver casos de injustiça de pessoas que foram injustiçadas. Então, ele está sempre indo buscar inocentar pessoas que estão sendo mal acusadas de impulsamento. Pessoal, vale a pena assistir. Esse caso desse americano, ele tinha uma casa que ele abria para a criançada da região nadar e tudo e, naquele afã de encontrar provas de crime, acharam que os bacanais com as crianças seriam naquela casa. E ele é inocentado porque todas as crianças e as famílias das crianças se mobilizam em defesa dele. Coisa bonita aqui também, hein, Paulo? É verdade. Você vê que ele... Inclusive, a gente mostra até um comercial da época como é que era. Você vê que os hábitos eram diferentes. Então, as pessoas estavam acusando ele de uma coisa que não existia. E ele era um cara muito querido pela vizinhança e estava sendo preso por ser uma pessoa muito querida. Então, ele é um caso bem simbólico desse assunto. Aliás, ele me mandou no e-mail dele que esse mesmo juiz que faz a autocrítica lá atuou no caso também de uma bodega. Ah, é? É, eu não sabia disso, não. Eu não sabia. Fica o delegado. O que aconteceu com o delegado? O delegado, a gente tentou encontrar todo mundo que participou do caso. Então, a gente foi desde as vítimas aos jornalistas e parte da polícia. As mães não quiseram falar, as mães quiseram acusação não quiseram falar. E o delegado, a gente até entrou em contato com ele. No primeiro momento, ele até falou, ah, não sei, foi tanto tempo, não me lembro. Aí depois marcou de me encontrar. Aí no dia que ele marcou de me encontrar, de telefonar para ele, ele não atendeu, parou de atender o telefone. Olha só. Mas, se ele quiser no dia da entrevista, eu estaria disposto a ouvi-lo. Eu tenho, Paulo, eu lembro algum tempo depois, quando começou a surgir o canal a cabo aí, eu assisti um documentário sobre um episódio muito semelhante que ocorreu nos Estados Unidos. Mesma coisa, uma criança com fantasias e tudo, a mãe leva na psicóloga, a psicóloga induz a criança, induz a criança. E a psicóloga? Porque você tem duas psicólogas. Você tem a que faz o laudo final e tudo, que percebe o que ocorreu, e aquela que induziu a criança. Essa você conseguiu falar, não? Não, essa aí já faleceu. A segunda psicóloga faleceu. Teve dois trabalhos. Teve o trabalho da psicóloga da polícia, do Estado, que fez todo um trabalho de uns três meses, encontrando as crianças, encontrando outras crianças. E aí, depois, a que foi contratada pelas mães, que deu o laudo que elas queriam ouvir, praticamente. Mas foi... Ali é uma coisa que eu acompanhei bem, na época, até que me motivou quando eu fiz o comentário na Bandeirantes, é que, na véspera, eu comentei, acho que o Chico Pinheiro estava lá, aposta no japonês que está cheirando mal aí. Ficaram com receio. Daí, um editor, no dia seguinte, um editor do Jornal da Noite, da Band, ele me disse que os advogados tinham entregue para a repórter lá, porque a Band era a que estava menos com sangue na boca lá, entregue para a repórter o laudo do IML, dizendo que ou era assadura, e eles não tiveram coragem de colocar no ar isso aí. Ou seja, foi um crime realmente amplo, não foi por falta de informação, não, foi continuar apostando no errado lá. Como é que você explica isso, Paulo? Isso é uma coisa bem interessante, que, inclusive, você explica muito bem na série, que é o paradoxo da falsa unanimidade, que é todo mundo dando a mesma notícia, se alguém na redação ousasse dizer diferente, e o cara, pô, você aí, um jovem repórter, que ele conta todo mundo, vamos continuar dizendo o que está acontecendo, para não entrar na onda, é isso que é um... E é uma coisa que a gente continua vendo até hoje, até os casos da Lava Jato, que é uma coisa meio bem semelhante. Até hoje. Na época, inclusive, eu escrevi um artigo na Folha, comparando o caso do japonês com o caso do Edmar Cid Ferreira, que era do Banco Santos, que era um notório malandro, notório, notório. Daí ele vem para cá, fica rico lá, começa a fazer recepções na casa dele, e os jornalistas disputavam a tapa, convites para ir nos eventos dele. Ou seja, essa hipocrisia faz um pouco parte da história da... Como é que você analisa o jornalismo, não o episódio em si, também em função do episódio, mas o exercício do jornalismo e da dramatização da informação? Eu acho que... Eu acho que essa série serve também como exemplo para vários casos. A gente pode ver ele como o caso da escola-base, mas também é um... Você usar isso como exemplo para vários casos que estão acontecendo, não só de ver o trabalho do jornalista quando é mal apurado, mas também as consequências que isso pode trazer na vida de alguém. Eu vi a entrevista que você fez com o José Genuíno, foi comovente ver ele dizendo o que ele passou com a família, toda a parte emocional, a parte de saúde. Eu acho que as pessoas podem ver essa série quando tiver um caso de justiça, essa série simplifica bastante todos os outros casos, principalmente essa parte emocional. Mas eu acho que também essa... Talvez isso também seja um pouco da minha, como jornalista também, seja uma declaração de amor também ao jornalismo, porque esse é um caso onde o jornalismo errou bastante, mas também teve pessoas que acertaram. então ele também mostra como é que é feito o bom jornalismo. Eu acho que o trabalho do Florestan Fernandes, o seu trabalho quando você teve a coragem de fazer aquele editorial na TV Bandeirantes, o Herói do Barbeiro e o próprio Miranda Jordão no Diário Popular que decidiu não publicar porque duvidou da história, eu acho que também pode ser levado como um bom exemplo também. É, mas o resultado final é que o leitor ele quer... O sangue chama mais atenção do que a informação em si. Esse é um ponto... O Miranda Jordão foi interessante porque estavam todos os jornais lá. Você chegou a falar com alguém do remanescente do Diário Popular? Não? É, tem a entrevista do repórter da época, que é o Antônio Carlos Silveira. Ah! É ele que conta a história toda. O Miranda Jordão morreu, já faleceu. A gente pegou aquela entrevista de arquivo dele e colocou lá para contar essa história. É bem interessante. Eu não me lembro de detalhe. Como é que foi a discussão interna no Diário Popular? É, na verdade, no Diário Popular eles tiveram um furo de reportagem. O delegado ligou para eles. Era até uma troca de favores, porque o delegado tinha cometido uma... Isso aí nem está no filme, mas ele tinha cometido um abuso lá. A polícia tinha cometido um abuso, acho que tinha machucado alguém do Diário Popular. Então, para se desculpar, ele trouxe esse caso e deu... Tem uma notícia boa aqui para você de mais crianças, não sei o quê. E aí o cara foi lá apurar e quando trouxe para a redação, o Miranda Jordão, que era o chefe de redação, falou que essa matéria não tem muita consistência, tem muita ponta solta e não vão mudar, não. E, de fato, eles não deram. E no dia seguinte foi aquela onda de notícias de todos os veículos e eles continuaram não dando. E durante todo esse caso, ele continuou mandando o repórter ir apurar e sempre que ele voltava com as notícias ele continuava não publicando nada. e depois que eles foram sentados ele também não publicou nada. Foi como não existiu a história. Gozado. Três, quatro dias depois dava para perceber a mação, mas ele de cara já se deu conta e teve a responsabilidade de não dar um furo daquele tamanho. Exatamente. Que coisa, que coisa, que coisa. Ali, os descendentes lá, você tinha um filho, o filho que dá um depoimento também pungente aí, pungente. O que que significou a perda do pai, da mãe e tudo? Do japonês, o que que você conseguiu lá? Ele já tinha morrido, obviamente, mas... Você conseguiu aqueles, os depoimentos dele para quem? Eu peguei, é, consegui bastante coisa de arquivo de entrevistas que ele teve, até para, foi o que, mais na TV Brasil, TV Cultura, e algumas coisas que aconteceram na época, algumas reportagens. Mas o filho dele conta muito bem a história, e é interessante ver pelos olhos de uma criança como é que foi aquilo tudo. Não só pelo filho dele, como as filhas da Paula e do Maurício, que viu a família ser destruída por causa dessa falsa acusação. Então, acho que o depoimento delas é muito importante também, porque você vê como é que é um boato pode acabar com a família, porque no caso da Paula e do Maurício eles se separaram, a casa foi destruída. Então, elas carregam consequências até hoje. Que loucura. O delegado que substituiu o primeiro lá, ele teve um comportamento bem maduro, bem profissional. É, a primeira coisa que ele pensou em fazer era acabar com essa festa da imprensa. A partir de agora, eu só vou falar quando tiver algum caso, alguma coisa. Então, ficou até mais difícil ter acesso ao caso. É gozado. Esse negócio dos delegados empoderados, outro dia eu contei um caso aí do tipo, mas nessa ocasião que eu estava na Bandeirantes, um delegado pegou o caso do Ney, que era da Grosseres, que morreu, não sabiam se o filho tinha assassinado, se não tinha assassinado. Eu entrei nesse caso também, comecei a fazer a defesa do filho. O delegado lá ligou, ligou para mim, lá me ameaçando, que era amigo lá dos Saades e tudo. É impressionante. Eu tenho a informação, eu tenho o poder. Se você me tirar essa informação, eu perco o poder. Então, digamos, essa cumplicidade de... esse empoderamento dos maus delegados aí que usam a mídia, aí, bom, no caso do Lava Jato, ficou... é demonstração aí, maior aí. Você acredita... Paulo, a gente estava comentando o trabalho de conclusão de curso aí do... do Alex. Eu tenho duas repórteres que eu conheci em trabalho de conclusão de curso. Uma fez sobre o caso Pinheirinhos lá, algo que ninguém da imprensa deu. E outro sobre Bolsa Família também. Eu até brincava que no meu tempo a gente falava com seis meses de redação, você aprende tudo que se aprende em quatro anos de curso. E depois que eu vi o trabalho delas, eu falei, cuidado que com seis meses de redação, vocês desaprendem tudo que vocês aprendem em curso aí. as escolas hoje ganharam uma relevância, porque se discute jornalismo especificamente lá fora desse ambiente de carnaval das redações. Mas como é que você vê as redações? Você se sentiu alguma reação, digamos, de redações ou de associações de jornalistas ao seu documentário à medida que você ia levantando os fatos? Eu não tive muito problema, porque eu fui direto aos repórteres que participaram da época. não cheguei a entrar em redação ou qualquer empresa. Eu me lembro quando fui encontrar o Valmi Salaro a primeira vez que fui até a Rede Globo e ele me falou assim, da minha sala até encontrar vocês, teve quatro pessoas que pediram para a gente não conversar, porque isso é um assunto meio proibido aqui dentro. Então, acho que algumas pessoas ainda guardavam, queriam um pouco esconder essa história. porque quando você comete erros dessa natureza, a única maneira de limpar é uma autocrítica severa. Isso aí não existe no âmbito da mídia. É, acho que o caso da Lava Jato acabou virando um caso, de você sempre se remete à Lava Jato, ah, na Lava Jato nós erramos e fizemos uma crítica. A imprensa acabou fazendo uma autocrítica naquela época, mas continuou cometendo alguns requiosos. Eu não vi autocrítica, não, eu vou falar a verdade. eu não cheguei a ver essa autocrítica. Eles passaram, agora já tem os alvos aí, que é o Deltan e o Sérgio Moro aí. Não, estamos falando do caso da Lava Jato. Naquele momento da Lava Jato eles fizeram uma autocrítica naquele caso, mas os abusos continuam por aí. Não, mas é que a Vaza Jato, o americano lá, o Glenn lá, foi muito habilidoso que ele entregou furos também para... Então a imprensa foi contra o furo anterior porque ganhou um furo novo. Vem cá, e o... Quanto tempo? Você falou que começou em 2019, quanto tempo para as entrevistas e para fazer edição e tudo aí? Você deve ter tido muito mais horas de gravação do que saiu, obviamente, como toda edição. na verdade eu comecei em 2009 que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Isso foi, a dizer, 16 anos atrás, mas a gente conseguiu só o financiamento a partir de 2018. E aí demorou porque por causa do governo Bolsonaro parou com o Ancine, a gente não conseguia liberar o dinheiro. Em 2021 que a gente recebeu notícia do dinheiro foi liberado, tem que gravar em duas vezes. Então a gente saiu correndo, montou um estúdiozinho e a gente gravou tipo em dois meses todas as entrevistas e aí eu fui recebendo documentos, mais documentos, mais imagens de arquivo e me trabalhei na montagem também, porque eu também fiz a montagem na série. Então foi um ano de trabalho intenso que chega hoje ao final. Paulo, uma coisa que eu vejo nos documentários que não é o caso do seu aí é a falta de roteirização, de contar uma história. Eu lembro uma vez eu era fã do Vassourinha e dois colegas de ECA gravaram um documentário sobre o Vassourinha que morreu com 19 anos aí, conseguiram conseguiram algo da família, arquivos, entrevistar a mãe, uma coisa preciosa. Eu fui assistir, eles faziam linguagem moderna lá, estilhaço de pra cá, estilhaço pra lá, não contavam a história. Como é que você faz? Sendo esse volume de informação na mão, como é que você faz? Você faz, você conta a história primeiro, depois vai enxertando as imagens? Como é que você faz? É, esse é um caso que eu tenho, como eu estou pesquisando muito, eu já tinha um roteiro meio pronto na minha cabeça. Na verdade, ele ia ser um filme, que eu queria fazer sempre um filme. Quando eu vendi pro Canal Brasil a série, eles falavam que tinha que ser uma série. E aí, eu já fui criando meio história. Como eu já tinha feito uma pesquisa prévia de todos os arquivos que existiam nas televisões, que eu já tinha em casa, eu já consegui, através daquelas imagens, eu já conseguia saber mais ou menos como é que era a história, para onde é que ia, e utilizando também o livro do Alex, eu já sabia muito bem qual era a história. E aí, eu já tinha uma linha condutora. Eu sempre quis fazer com que a série, no primeiro episódio, a gente conseguisse ver a visão do jornalista e da pessoa que consumiu a notícia, para que você tivesse a mesma sensação que você teve naquela época. As pessoas acham, pô, esses caras são os monstros, esses caras são os culpados. E aí, depois, no final, você descobre que talvez não tenha sido verdade. E no segundo episódio, você vê a mesma história contada pelo lado de quem estava sofrendo o ataque. Eu acho que isso faz com que a gente também tenha um pouco mais de empatia e se coloque no lugar de quem foi vítima. Você tratou com quem no Canal Brasil? Oi? Você tratou com quem no Canal Brasil? Com quem? O André, Paulo Mendonça e depois o André Sadi. Eles são os donos do Canal Brasil. Ué, a Tereza Trautmann é de onde? Deve ser TV Brasil. Eu estou ofendido pelo Canal Brasil. Não, então, o Canal Brasil. Não, porque eu estou ajudando num documentário sobre mídia aí para tentar ver o que ocorreu nesse período de jornalismo de ódio também. Foi o Canal Brasil que conseguiu o Nancine aí, o material aí. Então, achei que era uma pessoa que tem predileção pela mídia. Seus próximos projetos? Nesse momento, o meu próximo projeto é descansar um pouco, porque esse projeto foi muito desgastante. mas o que não falta são histórias. Eu gostei muito do seu documentário sobre o Reitor, que eu achei que é um tema maravilhoso, tem que ser revisitado sempre. Eu acho que esses temas têm que ser sempre relembrados para a gente não esquecer o que aconteceu. Mas ainda estou agora avaliando os projetos que vão vir. Também gosto muito de música. Eu já tinha feito dois filmes sobre música, sobre o Arnaldo Batista, Os Mutantes e A Caça Hélia. Acabei de lançar agora um filme que eu fui roteirista do Belchior também. Olha só. Recentemente. Então, aceita dicas aí, não? Hein? Aceita dicas? Por favor. Você falou em Arnaldo Batista, eu lembrei de um gênio da guitarra que a última vez que eu reencontrei estava totalmente... É o Lanny Gordon. Lanny Gordon. Esse cara é fantástico. Sabe o que eu conheci? Eu tenho um festival em Postos de Caldas e ele foi com o pessoal da Ródia, que era o alemão, era o Hermito Pascual. Ele tinha até uns 17 anos, 16, no intervalo. Ele ficava brincando com o Erneto, o rapaz já era um gênio absoluto. E o pai dele tinha uma boate aqui no Lago do Aruxi. É uma história interessante. Depois ele... Ah, endoidou aí. Acho que muita droga também, coitado. Nem sei se está vivo ainda. A última vez que eu vi ele estava bem afetado. Paulo, obrigado pela entrevista aqui. sucesso aí no documentário. Parabéns, você desinterrompe. Você permitiu aí um renascimento de todas essas vítimas e essa sua solidariedade com os injustiçados. É isso que dignifica o jornalismo. Meus parabéns e sucesso. Obrigado. Então, hoje é o Canal Brasil 10h30. e eu gostaria também que esse documentário ajudasse também um pouco a Paula Milim, que é a única que não recebeu a indenização. Até hoje está esperando uma indenização do Estado. Vamos torcer para que o Estado... Estamos dependendo da cesta básica de vizinhos, né? Pois é. Vamos ver se o Estado se movimenta um pouco para fazer essa reparação que até hoje já está esperando. É isso aí. Muito obrigado. Até mais aí. Tchau.